Acesse agora o Instagram da Noz Por Noz, a marca do Juzeira, para conhecer e adquirir os produtos. Bora para o vídeo. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou coach profissional do CSGO e na continuidade da série Na Mente do Pro vamos analisar o Wox, que é um AWP de CT na train aqui no jogo contra a equipe do Ense. Ele é o AWP do Hellraiser, essa é a minha equipe favorita, então vamos que vamos. Lembrando que todo mundo, a série Na Mente do Pro é uma parceria com a Games Academy, a maior escola de CSGO do mundo, então quer fazer parte da Games Academy, acessa o link que está aqui na descrição, para você ter um caminho mais facilitado para se tornar um profissional. Demorou? Vamos que vamos então, analisando o Wox, que é a galera como eles costumam dizer, vamos ver qual vai ser a ideia dele. Bom, primeiro colocando a mira no meião, a mira dele fica um pouco mais alta do que a cabeça, esperando o possível pulo de um cara, ele vai mais no reflexo. Vai aproximando a linha do 5 ali, justamente para jogar um pouco mais próximo desse jogador que é o número 4 ali, que é o Issa. Então vai mais administrando, vamos ver na situação, os caras vão entrar pela escada mesmo. Ele está esperando um strafe, né, quanto a geral veio smoke, então ele vai continuar cravado. Então lá, mira curtinha, como ele está com o Issa, ele vai ficar basicamente administrando o lado e acaba sofrendo a eliminação. Bom, até aqui tranquilo, não tem muito sofrimento, ele acabou tentando fazer a eliminação do cara que estava fazendo aproximação e acabou se fodendo no contexto geral. Tomou na base, deixa eu tirar essas bagaça daqui que está muita coisa. Vamos lá, o time dele ainda conseguiu ganhar o pistol, ele vende o MP, essa demo não é recente, então não tem o bônus da economia. Ele deixa 950 que, acredito eu, seja necessário aí para a ideia dele de fazer uma WP. Então ele consegue conquistar ali um espaço, essa posição não é muito boa no contexto geral, porque ele fica, tipo, muito exposto para um prefire. Acabou encontrando um cara na smoke, tomou uns esparos, vai sair fora para não evitar tomar varadinha. Então ele vai pegar pixel um pouco mais fechado sempre, tentando sempre beitar a ação, esperando que os caras comam. Por isso ele sempre deixa algumas balas na USP ali, deixa o emédio de 10, 2 balas. Na USP não, na UMP, né, para caso os caras queiram avançar, ele tem condição de levar ainda. Os motivos pelo qual ele não gasta o pente dele de novo. Então, strafando sempre, tentando pegar uma informação. Ele está ligeiro, por ser o cara do fundo, ele tem que jogar dessa maneira, para proteger o fundo. Aqui vai mais um strafe, pegou a informação, sabe onde está o cara, esperando a ação. O time já vai se realinhando com isso e ele pega a informação de maneira bem decente. Ele tem 3 pentes ainda para jogar, basicamente, então ele está só administrando. Pegou a informação que tem no fundo, joga para administrar a vantagem e aqui não tem muito sofrimento. Abriu, fez eliminação, valoriza a vida de novo. Chega o dead foco junto com ele, porque ele tinha a informação de 2 ali. Então, sem muita crise. Vai avançando, porque ele está de UMP. Então, ele precisa capitalizar um pouquinho, né. Então, é exatamente isso, capitalizando para ter uma WP Colete 1. Vamos ver qual vai ser a boa ideia. Apesar que agora eu não tenho muita certeza se é da atual atualização ou não. Mas mandou bem, ó. Pesquinha no vazio ali. Buscando, né. No vazio não. No buraco ali, para buscar um cara na ligação. Nigeira, uma pesca rápida e tranquila de uma WP fazer. Ele vai chegar junto do Bondic. O Bondic tem informação. O que ele vai fazer aqui é um pouco louco. Mas é arriscado, mas ainda assim é muito bom. Ele é WP, então ele joga por um disparo. Ele confia bastante no reflexo dele. Ele abre exatamente no pixel onde o Bondic estava tendo informação. Sua comunicação é perfeita. Ele rotaciona. Então, ele está em dois lugares ao mesmo tempo. A galera passa a informação. Vox no fundo. Daqui a pouco, ele está lá no bombsite da B. Então, isso gera um pouquinho de insegurança dos caras se ele vai rodar de novo ou não. E aí, os caras vão tentar adiantar um pouco a linha para cima dos outros armamentos. Aqui, o que ele faz é basicamente coordenar o ritmo do jogo. Caiu um cara no fundo. Ele está rotacionando para limpar. Sempre abrindo o pixel de maneira favorável para ele. Se ele real dispara, ele pode agachar e a cabeça dele sai da visão. Pegou um cara no fundo. Provavelmente, não tem outro. Então, vai ligeiro, ó. Cravando a ação. Vem o cara lá no meião. E vai se aproximando para trocar tiros junto com os parceiros. Tem aqui só a administração de jogo. Bem fácil de ser feita. Veio smoke. Viu onde está. Chegou a ver de onde está a flecha. Então, é só cravar no erro do cara. Perfeito, a ação. Reflexo bom. Viu mais um. Nossa senhora. Essa bala aqui foi bonita, hein. Pelo amor de Deus. Foi sensacional. Ele virou ali, sabendo onde está o cara. Com oito de vida, ele está sendo inchado. Tem tanto o X7 e o Alu. Um em cada lado dele. Então, ele precisa escolher um lado para matar, né. Então, ele vai tentar eliminar o cara que estava no fundo. Conseguiu recuperar o armamento do parceiro dele. O que faz muito sentido, né. No contexto geral. Então, ele conseguiu quatro eliminações no espaço de tempo. Num espaço de ação muito pequeno. E isso é muito forte, velho. Mostra que ele é um cara bastante veloz. Mas aqui a ação dele é exatamente essa. Ele sabe que é ser sanduichado. Por isso, ele tem que escolher bater no lado. Ele sabe que a chance dele morrer é muito alta. Então, quanto mais kills ele tirar. Maior a chance do time dele não sofrer perdas no round. Apesar de perdão da WP, é fácil de recuperar depois. Ó, interessante. Vindo pelo do homem antigo, pegando informação. De novo, abrindo por baixo. Vem pressão no fundo. Ele crava a linha. A mira em cima é muito simples. Normalmente, pode tanto vir um cara por cima da lixeira. Quanto o cara dando um pulo, né. No contexto geral. Estrefezinho simples para escapar da flash. Até que tranquilo. Ele já faz o dead fox rotacional. O dead fox da bombsite da B. O time dele aqui, ó. Se vocês forem observar. O Angel tá mirando meio. E o Issa tá embaixo da escada. Então, a chance dele tomar do meio de lado é mínima. Principalmente porque ele não tá exposto. Normalmente, pra você ficar exposto. Tinha que ficar um pouco mais curado na parede. Que tem um paradinho lá da ligação TR. Que funciona bem. Não tem nenhum cara no fundo. Ele deixa uma smokezinha. Essa smoke é uma estratégia genial. Barulho. Ele tenta beitar os caras com barulho. Pra forçar os caras a aparecerem. Como não tem ninguém. Então, paciência. O recurso dele é utilizar de maneira... Inútil, né? No caso, o recurso dele foi inutilizado. Vamos lá. Tem um molotov pro meio. Ele tá ligeiro. Ele faz um molotov justamente pra ganhar espaço pro time dele. Ele conseguiu queimar um. Então, ele sabe que é a entrada. A jantorinha da smoke fecha pra ligação e abre pra cima do azul. E agora, abrindo pra região da geladeira, ó. Esse pulinho do porquê de passar é realmente esperando ter alguém no buraco. Então, ele dificulta o pixel do cara. Caso o cara tenha tentado dar um spray nele. Alguma coisa do tipo. Cravou a linha. Ligeiro, subindo no vagão pra beitar. Daqui a pouquinho, ele deveria ficar ligeiro com o cara na ligação, né? Ou não. Mas, de qualquer forma, ele acaba de passar a informação. O time dele vai se habilidar. A ideia dele aqui foi basicamente rotação simples. Sem muita diferença, né? Ele rotacionou ali esperando justamente o cara errar embaixo. Depois, mais a administração do lado mesmo. Esperando o cara errar ali pra conseguir tirar uma kill. O AWP tem muito disso, né? No retake, no after plant. Gravar na linha pra ganhar espaço. Vamos lá. Pesca no baixo. Bondic. De costas esperando uma flash. O AWP é um pouco mais lento. Nesse caso aqui, se rola flash, o Bondic vira muito mais rápido pra fazer eliminação. E o AWP já chega dando a cara na velocidade. No caso de não ter uma flash, o AWP chega dando cover na mira. Aqui é um setup de bait. O AWP chama atenção primeiro. Baitou. O Bondic deu a cara. O AWP aparece junto com ele. O Angel deu a cara pra levar o Sergit, mas acaba não conseguindo. O AWP que é forçado a rotacionar. Provavelmente ele não rotaciona pela ligação justamente porque tem um parceiro lá. Rotaciona pelo bombe antigo. Tem Molotov no fundo que daria uma certa segurança pra ele. E agora é onde ele começa a ir por cima dela. Justamente pra surpreender. Viu o cara? Entendeu que o cara não ia aparecer porque também tinha visto ele. Então ele baixa a mira e consegue adiantar a linha. Nesse momento é uma situação de 3x2. Ele tem que administrar. Jogar pela longa distância e dar com o parceiro dele. O Issa vai dominar o fundo. E ele vai ganhar uma posição pro Issa. Com isso agora ele rotaciona pra ligação. Evitando que os caras vão pro bombsite também. Coisa simples. Tranquilo de fazer. Não tem muito segredo. E agora ele fecha o pixel esperando justamente essa rotação. Por quê? 35 segundos. O C4 foi dropado numa posição meio chata. Nenhum dos teammates dele tem visão. Provavelmente agora o bonde que tem. O bonde que agora tem visão de um dos caras. Então é mais realmente administrar qualquer coisa. O Ox que pegou a informação. Vai adiantar a linha por cima. Aqui o fácil. Esperando o outro cara. O Issa consegue realmente fazer a eliminação. Então ele adiantou a linha no momento que o cara pega aqui do parceiro dele. É uma troca de kills bem simples. Por isso que ele já vai mirando em cima. Porque a comunicação é limpa. Isso facilita bastante de entender a finalização. Eu gosto bastante. É um cara que pensa bastante rápido. De novo, mesmo posicionamento do pistol na mira. Esperando um cara passando mais em cima. Normalmente essas peças na ligação são muito comuns. Esse baradinho está nítido porquê que ele quer acertar. É que ele acabou não conseguindo acertar ninguém, né? Ó, acertou o X7 pelo visto. E aí como tem um cara na escada também, às vezes pode falar. Se o tiro for muito certeiro, pode falar. Acertou, pode continuar. Então ele gastou um pente ali no bagaça. Não tem muito sofrimento. É só ele cravar numa posição que ele comunicar e finalizar. Acabou perdendo uma arma por causa do tiro errado dele. Mas foi falta de decisão aqui. A comunicação não ficou muito limpa. Marco baixo, marco cima e tal. Talvez pescando o fundo. Ah, essa estratégia é bem interessante. Ele coloca o Dead Fox para baitar. Então aqui, o que a gente está vendo muito do Oxx. São muitos setups de bait, cara. Muitos mesmo. Ele gosta bastante de chamar esse tipo de jogada. Está quebrando o pau no meio. Levou o primeiro. Acertou o segundo na perna. Só a finalização. A ideia do pick no fundo não é uma ideia ruim. Ele crava ali esperando. Dead Fox vai ficar no mesmo sistema do Bom Dick no Bombsite da B. De costas, esperando uma flecha, alguma coisa do tipo. No primeiro aqui do Oxx, os outros aparecem para trocar. E o Dead Fox já está pronto para punir. Porque ele está fora do ângulo de onde os caras esperam. Não vem a vantagem do Dead Fox aí. De novo, a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque o adversário não viu. Simples assim. Olha lá. Abriu ligeiro. Ligeiríssimo. Abriu para trocar. Sabe que o parceiro dele foi eliminado de maneira rápida. Ele também sabe que ia ser trocado de maneira veloz. Por isso que ele acaba já se reposicionando. Começou a cair a lista. Duas coisas que é importante a gente saber nesse momento. O Oxx, ele tem um parceiro dele avançado. Que é o Angel. Que está perto de ser eliminado pelo Sérgio. E aqui ele errou o disparo no fundo devido às boas flashes da equipe do Ence. O Dead Fox morreu. Ele tentou trocar. Ele saiu correndo porque ele sabia que os caras poderiam vir HE. Poderiam vir Molotov. Os caras abrir os dois na mira. E fazendo uma troca de um para um. Já tendo a vantagem. No caso, ia sair dois para um. No caso, para ele. Então, tipo, não ia ser muito vantajoso. Então, ele recua e vai tentar... Como posso dizer assim? Estruturar uma nova situação de kill. Então, ele vai tentar ajudar o Angel. E como ele já sabe que tem dois caras no fundo. Ele consegue adiantar a linha com essa informação. Vamos ver o que ele faz aqui. E aí acaba não fazendo nada. Mas ele foi certinho. Ele foi adiantar a linha ali para tentar reverter a situação. No X4, completamente plausível de virar. Possível. Plausível é foda. Cravando a mira no meio ainda. Viu um cara adiantando a linha. Veio um outro smoke. Então, isso que dá tranquilidade para ele. O walkzinho na escada justamente para não ser surpreendido. Caso ele visse alguém, ele só dava espaço e saia dela. Vamos lá. Ele sabe que provavelmente tem alguém avançado. Por isso que ele vai ficar olhando embaixo toda hora. Pegou a informação que não tem ninguém na ligação mirando ele. Então, ele adianta a linha para o buraco. E vai pegar um pixel fechado. Sempre. E é bem legal dele aqui. Viu o cara passando. Abriu de novo. Esperava o cara um pouco mais em cima e acabou se complicando. Deve ter visto o cara subindo também. Aqui o que ele está fazendo é meio coisa de louco. Mas ele precisa disso. Porque o time dele estava em uma situação de 5x3. Então, tipo, aqui ele basicamente está adiantando a linha e tentando achar as kills. Onde ele tem espaço. Se vocês forem ver, ele pega a informação do cara no meio. E depois ele pega a informação do cara em cima do vagão. Porque ele viu o Molotov vindo. Então, ele já sabe onde tem o cara. Comunica para os seus parceiros. Se os parceiros adiantam a linha. E tentando reverter o round dessa maneira. Isso é uma parada muito forte, cara. É uma boa forma de jogar. E ele sabe fazer isso. Isso é um dos motivos. A velocidade de pensamento dele aqui é muito interessante, cara. Agora o scout ali. A WP gripada. Dessa vez ele espera um pouco mais embaixo. É diferente de situação. Ele ainda tem visão no meio. Caravando a mina mais alta esperando o HS. Jogar de scout é bem diferente de jogar de WP, viu galera. Por isso tem muito assalto. Que não joga nessa posição. O dead fox abriu no fundo. Ele não vai ficar lá na frente. O dead fox já ganhou a posição. Então ele roda o bomb site da B. Os parceiros vão rodando o bomb site da B ali em dupla. Ele imagina essa ação. Vai tentar subir no vagão e pegar a informação. Conseguiu lesionar o primeiro. Ligeiro ainda com as duas movimentações. Vai esperando um pixel do HS. Só que a smoke de cima acabou. Aqui a ideia dele de rotacionar justamente. Se ele ficasse aqui. Ele ficaria completamente disposto para as classes. Depois não teria movimentação. Então ele precisa ganhar espaço. Para que o time dele consiga progredir. Um dos motivos pelo qual ele desce. Ele sobe aqui no caso. E desce o disparo nesse cara aqui. Justamente esperando essa ação. Para caso ele conseguisse a eliminação. O time dele vai chegar rasgando e tudo mais. Então o time dele vai ter que guardar o armamento. Não tem muita opção. E ele tem que fazer o certo aqui de adiantar a linha. O CWP ele seria muito mais efetivo. É óbvio. Mas são coisas que acontecem. Vamos ver. O time 5-7 agora. Uma meia compra. Nigeira. Tentando pegar a informação. Pega a informação do meio. Pega a informação da escada. Brincadeira na escada. Essa movimentação aqui é muito louca. Isso é muito da hora. Administra. Administra. As coisas vão quebrando. O pau vai quebrando no fundo. Ele vai adiantando a linha para o meio. Porque ele precisa chegar a algum ponto. Tenta fazer a eliminação. Acaba sendo eliminado. Aqui ele adiantou a linha justamente para não ser pressionado pelo fundo. Ele sabia que os caras iam entrar no fundo. Ele estava muito mal posicionado para esse tipo de entrada. A WP de novo. A HE no buraco para parar um possível rush. Deixar o cara um pouco mais lento. Esse pixel é muito legal de WP. Mas ele precisaria ter um cara mirando para ele no meio. Exatamente por isso. Vai gerar insegurança. Então ele tem que ficar um pouco mais quietinho. Bem bizarro isso. Caiu no bombsite da B. Eles não se movem. Porque caiu muito rápido a dupla. Então situação de guardar de novo. Como caiu muito rápido não vale a pena assim. Porque está muito longe da rotação e tal. Isso meio que quebra um pouquinho. Conseguiu uma recuperação boa. Consegue a segunda recuperação. Espera que não tenha mais ninguém. Que vai guardar seu armamento. Sabendo que possivelmente não venha ninguém da ligação. Ele está esperando alguém vindo da escada, por exemplo. Então ele é interessante. Rolam uns drops ali. Dropa uma, curte dropa outra. E vai que vai. Passando o pulo já para tentar pescar lá no meio. Já passou um cara para o Olaf e ninguém viu. Mas ele está ligeiro. Pulando para pegar a informação. Porque ali o pulo no caso não tirou tanta precisão. Porque é um espaço pequeno. Ele é um pulo rápido também. Ele pega a informação e pode atirar no meio da smoke. Veio o cara passando. Um tiro fácil. Estranho para pegar uma nova informação. Sempre ligeiro. Uma lotavizinha para barrar a ação. E agora ele sai de posição. Ele já deu dois e-picks na mesma posição. Sendo que talvez não fosse nem tanto necessário. Então ele administra a vantagem que eles conseguiram capitalizar. E sai. O problema é que os TRs também conseguem tirar aqui os logo depois disso. Deve imaginar que o cara saiu. Daqui a pouquinho deve abrir para a geladeira. Um bait de novo. Para fazer o cara ficar esperando alguém sair da ligação. Ele acaba errando o disparo. Mas a ideia é boa. É a segunda vez que ele usa o smoke para baitar os caras. E tentar criar um espaço. Então os recursos deles não são muito utilizados para segurar a posição. Isso é uma coisa bem legal. Bastante criatividade desse jogador. Vamos ver. Bangzinha lá na frente. Se o Dead Fox pediu informação lá. Flashzinha. Vai lá meus jovens. Consagra. Ele vai voltar a marcar o meio. Acaba sendo surpreendido. O parceiro consegue ajudar ele. Mas complica demais ainda. Vai recuperar a K. Porque é melhor que a Scout. Não tem muito o que fazer. E ele vai adiantar a linha. Porque agora como o Dead Fox já morreu no fundo. Ele sabe. Dead Fox morreu no fundo não. Como o Dead Fox já pegou as eliminações no fundo. Sabe que provavelmente os caras vêm só por ali. Virem só pela ligação no caso. Jogando lento. Não tem muita vida. 3 de HP. Pensei em gastar a smoke dele. Mas esse smoke vai ser muito importante para um possível after plant. Ele está ligeiro na ação do Duck 7. O H é boa. Ele vai dando as varadinhas para chamar a atenção. Consegue uma kill. Se ele smoker o C4, o round deles. Olha lá. Faltou alguém clicar. Então não tem mais tempo. Não tem defuse. É assim que funciona o round. Então o round meio que acaba dessa forma. Não tem muito mais o que fazer. Justamente pela falta do defuse. Ele tinha que ter smokado antes. Na minha visão. Ele já tinha que ter utilizado essa smoke. E ele demorou tempo demais. Isso complicou um pouco a vida do bonde. Que estava tentando fazer o defuse. Mas no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora a Serenamente do Pro tende a sair com mais frequência. Vou ver se eu abro live para gravar as bagaços. Tudo certinho. Mas foi mandando muito bem. Interessante a forma como ele trabalha. A gente viu um jogador muito criativo com uso de recursos. Ele usa os recursos dele para isso. Ele chama muita jogadinha de bait. Ele é muito rápido no pensamento de ação. Ele sabe trabalhar com a informação. E isso é uma das coisas que eu acho que mais dá para tirar. Da mente do Wokowski. É um cara que trabalha muito bem de AWP. Ele confia bastante no reflexo. Mas ele é bastante consciente. A única vez que eu vi ele dar repique. Foi basicamente nesse penúltimo round. Que ele pegou a AWP. E deu aquela estralada ali em cima da guarida. Mas é um jogador bem calmo. Bem tranquilo. Ele expressa bem ali as rotações. Ele sabe se posicionar. Sabe comunicar. Se atenta bem as comunicações. As informações que ele tem no round. Para conseguir trabalhar de uma maneira efetiva para o time. Demorou? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço gigantesco. E até mais. E agora tem que parar ali do outro lado. Um abraço gigantesco. Um abraço gigantesco.